É isso aí, rapaziada da internet, Emerson Brasa novamente na área com a divulgação dos meus trabalhos. É pra rapaziada conhecer meu trabalho como compositor aí. Vamos pra começar, hein? Grupo Projeto, é isso aí mesmo? É isso mesmo, ó. Grupo Projeto, gravamos o caminho, fala aí, Viniciusão. Música Pra Você, autoria de Emerson Brasa, Maurício Júnior e Andy. Isso, rapaziada do Projeto, fala aí mais aí, tem mais aí? Ó, tem aqui, Escola de Samba, Grupo de Acesso, vamos ver aqui aonde tá o Emerson Brasa. Isso aqui, Carnaval de 2003, né? Aí tem a, quer ver? Manaus, Morro da Casa Verde, Emerson Brasa, Cristi Dmitrius, Kleber e Denis. Também tem o Samba da Mancha Verde, nuances, maravilha da verde cor. É isso aí, Samba Nosso também de minha autoria. Tem mais aqui, ó. Moleque Travesso. Ei, texto antigo, hein? Esse antigo. Eita. Esse aqui, ó, o Rodrigueira Magrinha aí, né? O Rodrigueira Magrinha de patins no pé e tudo mais, hein? É. Moleque Travesso tem... Morena Sereia. Morena Sereia, música de minha autoria também, que mais aí? Kiko e Ademir Fogaça. Kiko e Ademir Fogaça. Só a rapaziada fica, mas a rapaziada fica. Rapaziada VIP aí na parada, né? Agora, Lota Samba, hein? Lota Samba, hein? A rapaziada no pique do Catinguelê, hein? Isso mesmo, esse aí foi um trabalho antigo aí também. Tem quantas músicas tem aí, cadê? Tem 13 músicas aqui. Sentido de Paz. Sentido de Paz, Esqueça Solidão também é minha aí. É isso aí. Beleza? Eber Sombraça, que sentido de Paz é? Eber Sombraça, Demi Fogaça e Kiko, Sentido de Paz, Esqueça Solidão. Bora aqui, ó. Que paquera. Grupo que paquera, hein? Faz tempo isso aí também. Vixe, nem conheço esse cara. Tem música de minha autoria aí também. Deixa eu ver qual que é aqui. Deixa eu lembrar o título aí. Te Quero Samba. Poupo Rio aqui, ó. Te Quero Samba. Emerson Brasa, Kiko e Toninho Brasileira também. Coisa fina, hein? Ó, transa perfeita. Transa perfeita, hein? A rapaziada na pegada aqui. Rapaziada no bigode azul lá. Esqueci o nome. O bigode, né? Bigode azul. Tem um bigode azul aqui na área aqui, ó. Bigode azul. É, o bigode azul mesmo, pô. É o que nós temos aqui, ó. Transa. Transa. Te Quero Samba também. É isso mesmo. Isso, é só essa musiquinha aí. Vamos ter mais aqui? Essa aí não tem não. Essa aqui é a rapaziada da área aqui, ó. Grupo Pura Arte. Aqui da área Ronaldinho. Toda rapaziada aí, ó. Beleza? Marcão aí, ó. Rapaziada do Pura Arte aqui na região, hein? Gravou um CDZ aqui. Estou divulgando também o trabalho, rapaziada. E essa rapaziada aqui? Essa aqui é a dupla sertaneja, aí, ó. Paulo Henrique e Rafael. Gravou uma música minha também do Rodrigo Gola. Certo? Carta musicária. Música Emerson Bras e Rodrigo Gola. É isso aí. Quem não conhece o Rodrigo Gola, o intérprete agora do Catinguilê também, tá na área com o rapaziada do Grupo Catinguilê. C, com o problema que a gente já falamos, né? Sol de Verão. Sol de Verão, música de minha autoria aí também. E quem mais? Minha autoria, Emerson Bras, Akiko, Tony Bras, se eu não me engano. Grupo Malice, hein? Grupo Malice também tem música minha aí, é... Qual que chama a mesma música? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Meu mal foi te querer, isso é meu. Meu mal foi te querer, é antigo, hein? É certo. Sofia, meu mal foi te querer. Pura sedução. Pura sedução. Rapaziada aqui do Elisa Maria também, tem música de minha autoria aí, tem duas... Se não me engano, tem duas músicas aí também aqui, ó. Lembranças. Lembranças, tem mais outra aí, procura aí. Vamos ver aqui. Hã? Tá achando aí ou não? Tá, de bem com a vida. De bem com a vida também. Música de minha autoria também. Balança Brasil. Ê, Balança Brasil. Isso aqui foi o tempo com o Toninho Ruiz, grande Toninho Ruiz, Deni e Deus. Toda rapaziada aí, ó. Isso aí gravamos, chegamos a gravar vários programas, Ratinho, Mulheres, Gilberto Barros. Gilberto, tudo, tudo, tudo. Rapaziada, e olha o tamanho da morena do negócio. Duas músicas minhas aí, ó, de Luzes de Neon, Esqueça Solidão também. Música nesse CD meu aí também. Vamos lá. Grupo Encanto, fala aí, Vinicão. Grupo Encanto, olha a cara do Negão aqui, ô Negão, tá meio efeminado. Rapaziada, o Marcão, Marcão, toma o Marcão, mais o Marcão aqui, ó. Marcão, toma uma guia aqui na foto aqui. Marcão, rapaziada. Ó, duas músicas aí, tá demais. Tá demais e me jurou. Me jurou, coisa fina, hein. Música de minha autoria com o rapaziada dos compositores aí. E isso aqui? Isso aqui é a Coletânea, Caminhos do Sucesso, também tem música minha de meia autoria aí. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho, se eu lembro a música aí, deixa eu ver. Aqui é a Coletânea Pachá, é embaçada, né. Doce, Paixão Ardente, música minha. É a Merson Bras, aqui com o Toninho Brasileiro, Paixão Ardente. Coisa fina, hein. Isso aqui é um pouquinho dos meus trabalhos aí, beleza, rapaziada? Então, eu queria agradecer a todos vocês que acompanham o trabalho. Quem quiser comprar instrumento musical aí, só entrar na minha loja também, ó. Bandolim, não é, não, Vinicius? E quem quiser cortar o cabelo e ficar bonitão, é com o Vinicius aí, todo rapaziada aí. Valeu, valeu. Valeu.